Vou-vos cantar umas quadras Vou-vos cantar um recado ou não Amigo Jorge Ferreira Amigo Jorge Ferreira Chega-te aqui para o meu lado Chega-te aqui para o meu lado Tu aqui à minha beira Ficas bem acompanhado Diz aqui ao teu amigo Como vais e tens passado Eu vou bem graças a Deus Eu vou bem graças a Deus Amigo Sebastião Amigo Sebastião Tenho saúde que é bom E paz no meu coração E também tenho cantigas Que te vão dar com o chão Estás a criar confusão Estás a criar confusão Eu nunca gostei de brigas Eu nunca gostei de brigas Olha que esta comissão Pode ainda dar intrigas Pegue-me neste sabão E lava-me estas cantigas Vem devagar cantador Vem devagar cantador E toma uma atitude E toma uma atitude Eu não te quero ver mal Quero te ver de saúde Tem cuidado não te engaspes Que comas sabão e tudo Tem cuidado não te dizes Tem cuidado não te dizes Não sejas tu a engolir Não sejas tu a engolir Guardar tua fortaleza Porque o pior está para vir Quando tu abres a boca Tu até me fazes rir Mas que grande descoberta Mas que grande descoberta Fazeste Sebastião Fazeste Sebastião Se as cantigas fazem rir Ah pela graça que dão Puseste a pata na bolsa E armaste-te em carvalhão Qual foi essa freguesia Que te vendeu em leilão Sou da terra das sereias Sou da terra das sereias Rabo de peixe adorado Rabo de peixe adorado Eu me levo nas minhas veias Comigo para qualquer lado E diz-me lá tu aonde Nasces-te e fuste criado É o céu de uma terra linda É o céu de uma terra linda Da terra dos cantadores Da terra dos cantadores Da freguesia Bretanha E a São Miguel Açores Onde há cantigas à farta Que até te trocas de cores Por tudo o que já disseste Por tudo o que já disseste Espero que ninguém reclame Espero que ninguém reclame Tu estás é mal informado Já não passas no ISAM A Bretanha só é boa Para o negócio e o brinão Rabo de peixe adorado Rabo de peixe adorado Rabo de peixe adorado Até o peixe adorado Até o peixe adorado Até o peixe adorado Então estás de parabéns Então estás de parabéns Mereces uma roqueira Mereces uma roqueira Eu já vi que qualquer coisa Contenta o nosso ferreira Eu até já sinto orgulho Por cantar à sua beira Gostei de cantar contigo Gostei de cantar contigo Amigo Sebastião Amigo Sebastião Desculpa ser muito curto O tempo desta lição Prometo ensinar-te mais Mas só na outra ocasião Um abraço para a Bretanha Um abraço para a Bretanha Rabo de peixe igualmente Rabo de peixe igualmente Dois para os Açores e para a Madeira E outro para o continente Mil abraços de saudades Para toda essa nossa gente Amigo Sebastião Lewis Dan Legenda por Sônia Ruberti